Música Venho a Ti, Senhor Para Te adorar És minha fé, minha adoração A razão da minha canção A Ti quero agradar Pois Tu és o meu Deus Me enches de amor Em Ti eu descansarei Pois Tu és o meu Deus Me enches de amor Em Ti sempre confiarei Tenho fé Como ela vou adorar Tenho fé Em unidade a dor Tenho fé Irei conquistar Tuas promessas Que reinam no céu Para mim Rendo-me em oração Para bem dizer As raízes que farei Os frutos que darei Os frutos que darei Mesmo sem poder ver Pois meus olhos Te veem Eu tenho minha fé Em Ti eu descansarei Pois meus olhos Te veem Eu tenho minha fé Em Ti sempre confiarei Para mim Mami Vou adorar Virei conquistar Tuas promessas Que reinam no céu Para mim Venho a Ti, Senhor Virei conquistar Tuas promessas Virei conquistar Tuas promessas